Fala galera, tudo bem com vocês? E o Tio Guizinho na área de novo, rapaz Nós vamos falar agora, é de passagem Alguns Dos nossos gafanhotos, faixa Transparente, que nem faixa branca é, porque eu não posso Nem colocar um Um lazarento desse, dar a faixa pra lazarento Fazer uma pergunta dessa pro Tio Gui Mas, tudo bem A pergunta foi, que aí Já falei, bom, vou fazer um vídeo porque eu sei como é que é Tio Gui Eu posso cancelar a minha passagem de volta Assim que eu passar pela imigração? Pra que eu possa rever um pouco do dinheiro De volta, já que eu não vou utilizar Então, pequeno gafanhoto Mas ele já quer saber qual que é a resposta do Tio Gui Qual que você achou? A puxada de orinha que eu vou dar em alguém aí Já se inscreve no canal se não é inscrito aí também Não esquece, seguro, saúde Aqui com o Tio Guizinho, beleza? Pequeno gafanhoto, vamos lá, então Você comprou a passagem pra vir pra Europa Eu sei, o Tio Gui também já passou por isso Já perdeu passagem de volta, infelizmente é obrigatório Você ter a sua passagem de volta quando você vem pra cá Tudo bem E o Tio Gui vai falar as formas que você tem Para Pela lei, né? Correto, tudo bonitinho, nada de errado Tentar recuperar um pouquinho desse trocadinho Que vai ser uma bicharia também Mas vale a pena, né? Aí um dos nossos seguidores falou Tio Gui Eu Posso cancelar meu voo de volta assim que eu passar na imigração? Eu vou fazer quarentena na curaça e depois vou pra Portugal Aí agora eu vou Dizer pra você Você me responde ele Ele pode fazer isso? Assim que ele entrar na curaça e já cancelar o voo dele? E ele vai pra Portugal depois de quatorze dias? Não Bom, vamos dizer que você pode Você pode A passagem é tua, né? Mas você vai estar fora da lei, né? Pequeno Gafanhoto Então você já sabe Então Pequeno Gafanhoto Se você vai querer cancelar isso Vai querer receber algum trocadinho de volta Essa passagem tem que ser cancelada Somente quando você já estiver dentro de Portugal Pequeno Gafanhoto Porque se você passar na imigração de Portugal O cara pergunta pra você Tá aí você vai voltar pra onde? Você veio pela Sérvia E não sei o que Você vai pra onde? Como é que você vai voltar pro Brasil? Aí ele vai Ah, quero sua passagem Não, não tenho Mas como assim não tenho? Ah, eu cancelei E agora? Então, Pequeno Gafanhoto Antes de você chegar no seu destino final Você não cancela nada Nadinha de nada Entendeu? Pra começar Então Espera Sua quarentena bonitinha lá Na Croácia Quando você pisar em terras portuguesas Francesas Aonde que for seu destino final Aí você entra em contato com a Companhia Aérea E cancela Pequeno Gafanhoto Lembra também Que muitas companhias aéreas Te dão a opção de você comprar Aquela passagem flexível Que o tio Gui usa Usa também E fala E indica muito Eu indico muito aos meus clientes Porque o que eu falo? O meu cliente Que vai vir morar aqui Não perca sua passagem de volta Porque você pode usar ela Pra voltar pra passear no Brasil Então eu sempre falo Meu cliente que precisa Vai ficar 90 dias aqui Então você compra passagem Pra 90 dias Paga um trocadinho a mais Pra ter aquela passagem Que você pode trocar depois Sem custos Quando você já estiver Aqui dentro da Europa Tudo Você vai lá e troca ela Pra um ano pra frente Mais sete meses pra frente Por exemplo E você usa ela Pra voltar pro Brasil Passear Aí quando você for voltar Do Brasil Você vai só comprar uma Entendeu? Porque você já foi Com uma Aí quando você voltar do Brasil Você volta só com uma Entendeu? E você nunca vai perder Uma passagem Se você usar dessa forma Entendeu? Do que cancelar Porque cancelar Muitas vezes É uma bicharia Que você ganha É uma trocadinha É uma taxa ou outra Depende Claro de companhias Tio Gui já viu falar Que companhias aí Que devolveram Uma boa parte 80% Da passagem Outras devolvem menos Outras devolvem 40, 50 reais Mas depende Então Primeiro passo é esse Pequeno gafanhoto Que você tem Certo? E Tio Guizinho vai te ensinar Uma malandragem Que ela está dentro da lei Né? Não é ilegal Até onde eu sei não Que você pode fazer Mas isso você tem que ter Você tem que ser malandro E você realmente tem que Ser faca na caveira Tem que ser já Gafanhoto Faixa preta A lei diz que você precisa Ter uma passagem de volta Para o Brasil Certo? O que eu falo Que você pode fazer Comprar a passagem Só de vida No dia de embarcar Você compra a passagem De volta Porque você é obrigado A apresentar lá Na companhia aérea Porque senão Vão te deixar embarcar E como todos nós sabemos Que a maioria das companhias aéreas Te dão de 24 horas 48 horas Para você cancelar Essa passagem E ter um reembolso 100% Você sai do Brasil 15 horas depois Você entrou em território Português Isso é quando está direto Pequeno Gafanhoto Quando não tem que fazer Quarentena em lugar nenhum Você já vai chegar no país Bonitinho ali Então é só essa dica Entrei Beleza Estou em Portugal Beleza Agora eu vou cancelar Minha passagem de volta Porque eu não vou precisar mais Aí você vai ser 100% reembolsado Ok? Mas presta bem atenção Não tem lugar nenhum Dizendo que isso é ilegal Não tem Você entrou no país Agora eu vou ficar aqui Pronto Agora é minha decisão Problema não O ilegal Você vai estar de ficar ali Se você tiver legal Mas isso é outra coisa A passagem Está na lei Só que tem o Perol Perol que Muitas vezes a passagem Só de vinda Custa 4 mil reais E a passagem de volta De volta custa 3.500 Muitas vezes vai acontecer Isso também Então você precisa Achar uma passagem de vinda Que seja barato 1.500 2.000 reais E claro que você vai comprar A passagem de volta Para o Brasil Em cima da hora Vai te custar 5.000 7.000 reais Na Croácia Vou ficar mais 14 dias E vou chegar em Portugal Lá pelo dia 20 Beleza Então a passagem de volta Saída da Croácia Para voltar para o Brasil Ou da onde for Tem que estar no mínimo Lá para dia 25 Porque você vai chegar Em Portugal Dia 20 Então no mínimo Para dia 25 Que aí você vai ter 5 dias para cancelar ela Também para dizer Que entrando Passando das imigrações Você vai ter 5 dias para falar Não, minha passagem de volta É 5 dias Daqui 5 dias Aí muitas pessoas Perguntam Tio Gui Principalmente Os que me contratam Fazer assessoria Ah Tio Gui Mas pô Não é muito estranho Eles achar 5 dias De volta Assim Pô Estou indo para Portugal E depois a minha volta É pela Croácia Não pequeno gafiol Aqui na Europa Não é estranho Tanto que Quando eu viajo Para fora Eu fico no máximo 2 dias em cada país 2 dias em Portugal 2 dias na Espanha 2 dias no coisa Eu já cheguei Ficar uma noite Só em Madrid Fui lá Passei Cheguei de tarde Fui lá para bagunçar Fazer festa lá De manhã cedo 6 horas da manhã Eu já estava pegando avião Voltando para a Itália Então isso é normal Aqui dentro da Europa Porque a Europa É como se fosse O quintal da sua casa Entendeu? É meio que tipo Quase como se viajar Para dentro do Brasil É prático É barato Então muitas vezes As pessoas saem daqui Para ir tomar café Passar o dia em Paris E voltam no final da tarde Encontram passagem E faz isso Isso é normal Acontece Tio Gui mesmo Sai daqui da Itália De vez em quando vai lá na Irlanda Fica 2 dias lá Só para fazer churrasco Passar o final de semana lá Rever os amigos E é normal Então fica tranquilo Claro Você não vai me fazer Que nem alguns já fizeram Comprar passagem de retorno Para 14 dias Aí mandaram mensagem Ah Tio Gui Mas minha passagem Vai ficar 14 dias Agora como é que eu vou Passar na imigração Pois é né O Tio Gui sempre falou Que chegando na Croácia Pelo menos tenha 20 dias De passagem de retorno Eu seguro saúde também Tem que ser 20 dias Pequeno gafanhoto Não faz cagada De botar 20 dias De passagem de volta Na Croácia Ou na Sérvia E o seguro menos Ou o seguro mais Não Tem que estar bonitinho Ali Alinhado ali Para dar tudo certo E também já sabe né Hotel pago Tudo pago Tudo bonito pago E a Sérvia Pequeno gafanhoto Está funcionando Está entrando todo mundo Está dando tudo certo E também tem uma notícia Maravilhosa Que tem um dos nossos gafanhotos Que se tornou Faixa preta Está em Londres Está lá comendo Cheekwins Você não sabe o que é isso né Então tá bom Um dia você vai entender O que é É franguinho Então ele já chegou em Londres Ele fez a quarentena Aqui por alguns países Aqui da Europa Com assessoria do Tio Gui E hoje ele está lá Bonitato Tomando whisky escocês Lá em Londres Na Inglaterra Pequeno gafanhoto Beleza Então A dica do Tio Gui Sobre as passagens Era mais ou menos isso aí Toma cuidado Tio Gui Você sabe que o Tio Gui Não pode ficar falando Muita besteira aqui né Beleza Então tá bom Beleza Falou pequeno gafanhoto Se vemos no próximo vídeo